Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, vamos falar desta dupla famosa e de grande sucesso, que é Mayara e Maraíza, que estiveram no programa do Caldeirão com Marcos Mion e acabaram caindo no choro com homenagem à cantora Marília Mendonça. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, a dupla Mayara e Maraíza caíram no choro e se emocionaram muito ao falar da Maria Mendonça, que infelizmente faleceu na queda de avião, ela tinha apenas 26 anos. Elas que tinham uma parceria na música, mas que eram muito amigas, elas falaram assim perdemos nossa irmã. Foi uma dor terrível perder nossa irmã Marília Mendonça, que elas consideravam ela como sua irmã, quando elas se viram pela primeira vez foi amor, foi o começo de uma grande amizade e nunca mais largaram a mão uma da outra. Quando chegou a notícia da morte de Marília Mendonça, elas não acreditaram até que realmente foi verdade o que aconteceu, mas continua uma dor, um vazio que às vezes passa, mas lá no fundo do coração continua a estar dor de não ter, mas a Marília Mendonça ao lado delas. Vale destacar gente que a música presepada foi composta pela Rainha da Sofrência em parceria com Maraíza, que relembrou como aconteceu essa incrível colaboração entre as sertanejas. Essa música é maravilhosa. Eu estava ao lado dela quando fizemos essa música em homenagem à Mayara disse Maraíza. Já o apresentador Marcos Mion elogiou a amizade verdadeira entre as cantoras sertanejas. É um presente para quem recebe essa apresentação porque se torna de verdade. Esta ai, está grande amizade que a dupla Mayara e Maraíza que teve com Marília Mendonça que elas consideravam realmente sua irmã. O que vocês acham desta grande amizade que a Mayara e Maraíza teve com Marília Mendonça se vocês gostaram do vídeo deixe o like e se inscreva no canal.